Senhor Amado Quero anunciar Que a tua cura Pôde me curar Minha fé era apenas grão Mas multiplicada se tornou milhão E falarei como aconteceu Rompendo toda aquela multidão Mas vou tocar nas vestes de Jesus Pra clarear em mim a sua luz A minha fé trouxe pra mim a minha cura O meu amor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus o sumo sacerdote O filho de Deus Quando eu toco em Jesus recebo cura Ele pergunta quem tô com mim Entre tu fui eu A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que estás Jesus Filho de Deus Filho de Deus Senhor Amado Quero anunciar Que a tua cura Que a tua cura pôde me curar E minha fé era apenas grão Mas multiplicada se tornou milhão E falarei como aconteceu Compreendo toda aquela multidão Bastou tocar nas vestes de Jesus Pra clarear em mim a sua luz A minha fé trouxe pra mim a minha cura O meu clamor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus o sumo sacerdote O filho de Deus Quando eu toco em Jesus recebo cura Ele pergunta quem tô com mim Eu grito fui eu A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que estás Jesus Filho de Deus Pela oração Moverei o céu Moverei o céu Moverei o céu Também o coração de Deus Pela oração Moverei o céu Moverei o céu Moverei o céu Moverei o céu Também o coração de Deus Pela oração Moverei o céu Também o coração de Deus Moverei o céu Moverei o céu Moverei o céu Moverei o céu Também o coração de Deus Deu a oração, morrerei no céu Morrerei no céu também no coração de Deus A minha cura, o meu amor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus O sumo sacerdote, o filho de Deus Quando eu toco em Jesus, recebo cura Ele pergunta quem trocou-me e eu grito fui eu A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que está Jesus, filho de Deus A minha cura, o meu amor moveu 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 Amém.